Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last, bem, e lá vai bamba, platinho! Olha lá, bamba! Bom galera, eu tava fazendo cartão, né tropa? Eu acabei vendo essa base aqui, né bem? Na verdade é liberação, galera. Eu acabei enxergando essa base. Totalmente base de mais algum iniciante, né galera? Ou é base de hack, né bem? Porque geralmente, galera, final de servidor assim, é... Final de servidor assim, né galera? Quando chega esses horários de servidor, geralmente quando entra ou é hack ou é realmente iniciante do jogo, né tropa? Que não sabe como que inicia... Ah, bamba! Não sabe como que entra no começo do servidor, tá tropa? Ou é hack que entra pra poder atrapalhar, né galera? Fazer base aí pra poder se preparar pro clã chegar, né? Esse aqui não tem nada na mochila. Ó, Gabi Nelsons. Esse aqui deve ser iniciante mesmo, tropa. Sei lá, vamos ver, né tropa? Mas acho que é algum iniciante, né? Não sabe como é que inicia no início do servidor, né tropa? Ah, bamba! Vamos rir pra bola, tá bom? Falei? Eu falei que a bomba explodia, pra de nós que você não quis ouvir o alfa bem... Deu só um impacto nisso daqui agora, né tropa? É sempre bom, galera, no final do servidor você vai dar esse tipo de base assim, ó. Pode usar alfa, mas não tem... Eu sei que não tem luz, pra que que eu vou raidar? Tropa, você raidar esse tipo de base no final do servidor, pode ser que você esteja tirando um hack do servidor, tropa. O cara que usa hack, o que acontece? O cara que usa hack, ele tem muita preguiça. É preguiça demais, demais da conta. Tem preguiça até de pegar pano. Pegar um... Pegar 30 pano aí, galera, no mapa pra poder fazer uma cama. Até isso ele tem preguiça. Então, galera, é por isso que o cara usa hack. É porque é preguiça, velho. E aí, galera, o que acontece? Se raidar uma base dessa, você pode estar tirando um hack do servidor. Se tirando um hack do servidor, é menos um hack que vai te atrapalhar na hora de pegar o drop da medalha ali, né? Ou então na hora de pegar qualquer tipo de drop. Ó, esse daqui mesmo, ó. A base desse tamanzinho. Pra que o cara ia fazer uma base dessa aqui, tropa? Já não, é praticamente o final do servidor, né? E não é bem iniciante o cara não, né? Pelo jeito. Tem que olhar o tempo de jogo que eles têm, né? A hora do jogo, né, tropa? Geralmente, os caras entram aí pra iniciar a base, né, tropa? E depois, mais no final do servidor, perto da medalha, aí o clã entra, né? Pra rushar o servidor. Geralmente, esses caras que entram primeiro assim, galera, entram sozinhos, é porque não aguentam esperar, né, bem? Não conseguem mais ficar esperando o servidor iniciar, que geralmente o servidor inicia aí duas horas da manhã. Aí não aguentam ficar esperando o clã entrar e pega e inicia primeiro, né? E depois você só avisa o clã em qual servidor que tá. Aí até mente, às vezes, né? Fala pro líder do clã lá, não, eu tô no servidor ali e já tô com tudo feito já. Na verdade, não tem nada, né? Ó, 608 combustível, já valeu a pena. Valeu muito a pena, já, tropa. Bom, galera, daqui a gente tamo indo aqui na... Voltando, né, tropa? Na verdade, militar bate. Aí foi lá ver se o Avenger tava lá. O Avenger não tava. Na verdade, galera, nós estamos fazendo aí as últimas salas de cartão, tá, tropa? Eu já falei pra eles que eu vou quitar do servidor. Até porque eu ia... Foi na hora que eu tava... No dia, né, galera, que eu tava fazendo a mudança já, né? Ia começar a fazer a mudança. Eu falei pra eles, né, galera, que se não achasse a C4 logo, eu não ia ficar no servidor porque não compensava pra mim, galera. Porque senão aí o canal ia acabar ficando sem vídeo, né, tropa? Porque sem C4 não dá pra raidar, né, tropa? A gente pega drop e não vem nada. Eu fui pegar um drop, galera, veio um machado de steel, galera. Um machado 3, um drop. Já não... Olha o tempo do servidor, galera. Tá no terceiro dia, o terceiro, o quarto dia do servidor já. O terceiro não. Tá no quarto dia do servidor já, tropa. E veio machado 3 no drop, galera. Nossa senhora. Olha, isso aqui ainda vem bazuca. Finalmente a bazuca. Só que agora você não acha a rox de alta, né? Então, não adianta. Eu preciso ou da bazuca ou da C4, galera, pra poder raidar. Se você demorar muito pra achar a C4, o que acontece? Os caras começam a achar refinador de titânia, tropa. E aí é muito difícil você raidar. Pra você raidar a base de titânia, tropa, é bom. Então, o certo é você tá aí com, pelo menos, jogando em clã, né, tropa. E aí todo mundo farma rapidinho. Se você consegue, vamos sempre pra raidar a base de titânia, tranquilo, tropa. O negócio que você joga em duo, trio, squad, galera, não compensa você raidar uma base de titânia, né? Principalmente se tiver totalmente de titânia, tropa. Fundação, parede, porte, tudo, né? Depende do tamanho da base também, né, galera. Dependendo do tamanho da base, do jeito que a base for, dá pra você raidar tranquilamente, né? Mas pra mim que jogo só, galera, eu passo longe de base de titânia, tropa. Porque não compensa, tropa. Vou mostrar pra eles aqui a minha, a base que eu achei. Espera aí, voltando aqui, beleza. Aqui, olha que eu achei. A base, se tivesse a base que eu ia jogar bem deles. Só pra zoar. Se fosse, é, rox de alto, de baixo, né, tropa. Rox de alto, mas aí não, né? Você tá precisando, né, bem? Nice. Eu falei, nice. Galera, meu carrinho tá sem ainda, viu? Mas eu já comprei, galera, aqueles spins que coloca na frente. E eu vi o Pratinozzi comentou no comentário aí que dá pra matar o jogo também, né, tropa. Atropelado. Então, o Pratinozzi já sabe, né, bem? Você vê o Alpha. Aí, galera, a base full titânia já por dentro, por fora, tudo, ó. Só essa parte de fora aqui, ó. Essa janela tem que quebrar, né, tropa? Vai estar descarregado. Tem que colocar o... A munição dele aqui só. Vai estar por dentro e por fora já, galera. Tudo full titânia na base pirâmide. Mas, infelizmente, eu vou ter que quitar o servidor, né, galera? Então, não vai adiantar muita coisa. Mas eles vão continuar jogando aí, galera. Eu acho que eles vão continuar. Coloquei um pouquinho de munição aqui, ó. 500 só. Só pra nós ir lá fazer os... Acho que nós vamos fazer o tanque de guerra também, tropa. É a última tentativa, né, galera? As últimas... Eu vou fazer uma sala de cartão também. Na verdade, as últimas salas de cartão, né? Que eu vou fazer, galera. Aí, se eu achar a C4, beleza. Ou a Rocket de alta, né? Agora, se eu não achar, aí não tem jeito, galera. Eu vou quitar o servidor mesmo. Tem dois carros ali, galera. Um dos carros... É... Eu não sei a senha que eu coloquei. E não dá pra mudar a senha, então. Você muda a senha, só que a outra pessoa que for entrar não consegue entrar, né? Fala que a senha tá errada. Você pode mudar o jeito que você quiser, né? É outra coisa que eu sei também, viu, Platinol? Se você for colocar o carro no chão, se tiver cadeado... Quando você colocar a sua senha, grava a senha na cabeça, tá? Porque depois você não consegue mudar a senha do carro. Mesmo que você muda a senha do carro, a pessoa que for colocar, fala que a senha tá errada, tá? Então, a pessoa nunca vai conseguir colocar. Nunca vai conseguir entrar dentro do seu carro. Mesmo que você muda a senha, ainda assim vai continuar a senha antiga, tá? Então você tem que saber a sua senha que você colocou primeiro. Tá bom? Ah, eu não sabia disso daí, tropa. Eu não sei o que arrumar agora, né? Depois da atualização. Acho que é bem impossível, né, tropa? Esse é um bug que te atrapalha, então com certeza eles não vão arrumar, né? Olha o cartãozinho roxo. Vou fazer as últimas salas de cartão aqui, galera. As últimas. Se eu não achar a C4, vou quitar do servidor, tropa. Não adianta, galera, ficar no servidor que não acha C4. Já que eu tenho de três servidores por causa que não acha C4. Uns tempos atrás, né, tropa? Acho que até trouxe uma série de vídeos pra vocês no servidor. Não acha C4, não tem o que fazer, galera, no servidor. Aí todo mundo começa a ocupar a base pra Titânio, aí você não acha C4. E aí você fica sem vídeo, né? Não tem o que gravar, não tem o que fazer. Olha o boot correndo atrás. Olha o EG também, né? Já fez também, não avei, não dei nada. Olha o bug aí, tá, galera? Nossa, eu odeio esse bug, tropa. Vamos olhar o repórter. Ele trava o jogo, galera. Aí demora quase um minuto pra poder liberar pra você olhar o repórter. Outro conselho pra vocês, viu, Platinowski. Na hora que você estiver trocando PVP, não olha repórter, não. E nem abra a mochila. Porque senão você vai morrer, bem. Você fica parado no ar, tropa. Se você estiver pulando, você fica parado no ar. O cara vem te matar no cutelo. E falar em matar no cutelo, Platinowski, que você interrogar em servidor que não seja servidor BR, toma muito cuidado, porque o cara te mata de cutelo, Platinowski, você com a arma na mão. Então joga em servidor BR, tá? Conta todos os danos, tá? Não tem esse bug aí de não contar dano, tá? É difícil, galera. É ruim jogar servidor BR, porque os BR é muito toque, galera. Muito toque mesmo. Tem muito BR toque, galera. Principalmente quem joga em plan, hein, galera. Nossa senhora. Se entra no servidor BR, tropa. Meu Deus do céu. O que mais tem é BR toque, tropa. Por isso que eu não gosto muito de jogar em servidor BR, cara. Bom, vamos fazer a build aqui, né, galera. A build sempre foi, pra mim, pelo menos, sempre foi o melhor lugar de fazer cartão. Tem esperança, né, galera? Olha aí, ó. Tem uma red dot, galera. Tem base, não tem esse? O servidor tá com 102 horas, galera. Tá no quarto, os quinto dias já do servidor. Não tem loja, não dá, não, galera. Não dá, não dá. Não, desisto desse jogo. Meu Deus do céu. Nem base boost eu não acho mais no jogo, galera. Não sei se tiraram de novo a base boost do jogo, mas acho que não tiraram, não, galera. Mas, hein, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos ver o que não vamos fazer. Vamos lá em Bandits Camp agora. Vê se a sala tá aqui. Tá cheia, beleza. Vou colocar o cartãozinho lá rapidinho. Acho que eu vou por dentro aqui mesmo, matar esse boot aí aqui. Uma caixa de arma aqui, ó. Se tiver uma caixa de arma dessa no início, servidor, hein, Dropa? Meu Deus do céu. Esse burrito da bazuca aí, galera, você não precisa matar ele não, tá? Agora, aquele lado tem que matar, ó. Ô, boot desgramado. Olha, é isso. Me deu um tiro e arrancou quase 100 de vida aqui. Cretado, olha isso. Ah, tem mais um aqui. Esse aqui também tem que matar. Esse aqui também. Na verdade, nem precisa, né? Eu tô de cara, é só rude, mas eu tô com prelito de rude, aí eu vou dar um pouquinho de trabalho pra mim mesmo e matar em boot aqui. Bate aí. Se não, você vai chegando, é pra tomar. E aí, meu irmão, a bota. Ah, que nem feito alfa, velho. Colocar umas coisas pra triturar aqui, beleza? Eu gostaria desse gravador aqui, galera, que você pode travar, parar a gravação e continuar de novo. Quebra a caixa infeliz. Ô, raiva, dá vontade de quebrar o celular, cara, quando acontece isso. Inicione que o celular não tem nada a ver, né? É o jogo. Olha aí, galera. Meu Deus. Troca do céu. Desanima em jogar um jogo desse, velho. Meu Deus do céu, cara. Que desanima, viu? Engrenagem em cano. Ah, não.